A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala ai galera, aqui quem está falando é o Alice. Hoje nós vamos fazer um contrato de bruxo chamado a Dama Branca. Vamos falar aqui com a Viúva. Aqui está ela, a Elma. Olá, Wichard. Siga sobre a senhora branca. Como eu esperava. Eu percebi que isso está ficando muito longa, as luzes estão perto do blech de flanque. Eu consegui decifir isso de alguma forma, mas eu preciso mais informações. Fale-se. Eu estou com medo de sair no campo também, por medo de acabar com o Mico e sua banda. Mico e sua banda, quem são eles? Quatro garotos. Brasileiros e bom para nada. Eles deram algumas pincas e decidiram que todos eles vão pôr a senhora branca. Talvez então ela vai pôr a senhora branca. Românticos. Hum... Parece que a senhora branca brancou suas avanças. Eles ainda moram no campo. As pessoas estão com medo de o burro. Então a senhora branca brancou suas avanças? É verdade. Apenas passaram a chuta perto da velha torre. As pessoas dizem que ela se tornou a casa lá. Então... Você vai nos salvar de ela? Sim. Eu vou cuidar dela. Usando mais afetivos que o bravo Mico. Procure os corpos das vítimas da Dama Branca usando seus sentidos de bruxo. Vamos lá então. Já estou chegando aqui na área onde já aconteceu tudo. Agora é só procurar o corpo deles. Os corpos. Aqui tem uma clareira, ó. Vestiga o local onde a Dama Branca atacou usando seus sentidos de bruxo. O que ele viu só antes de morrer deu-lhe uma preocupação. Tem algumas garrafas aqui. Deve ser bebida. Menos fortes. Os corpos secos de bruxo. Signos de burns. Noon Wraith fez isso. Pela pele. Mas sem perdão de sangue. Isso não é vampiro. Estou esperado de ver quatro corpos. É, isso que eu ia falar. Tinha um quatro. Cadê o outro? Aqui tem algumas pegadas. Uns corpos secos. Alguém morreu somente. Em uma panique. Sangue. Sangue de sangue. Realmente velho. O sangue, na outra parte, é fresco. Inatural. O medallion vibra perto dele. Deve ser explorado a torre. Investiga a torre em ruínas usando suas sentidas de grosso. A torre do sangue leva ao salário. Vamos descer até o porão. A torre do sangue leva ao salário. Mas não foi o seu morto. A pele é inaturalmente velha. Corregada. Hum. Todos os signos se orientam a um Noon Wraith. Ela está evitando de mim. Mas eu encontro algo que perdoe a ela. Ela tem que mostrar então. Atenção, Vichar. Parece que sua senhora velha é um noon Wraith. Isso significa? Deus, pobre Luzi. Luzi? Ela ia casar, certo? Sim. Suas pais disseram-se a uma smith da cidade. Bem-vindo, certo. Mas, mais velha e mais brilha que os elven ruínas. Luzi ran de altares e foi para os rios. E ela pegou as vinhas. Usou a dadação de vermelha. Ela usou a dadação de vermelha. Para a vitória. Vou mostrar-vos. Luzi não conseguiu parar de vender. Bumar de vermelha. Eles deixaram em minha cuidado. Eu quero enviar ela, mas eu tenho que trazer ela perto. Lure-a primeiro. Eu preciso de um objeto que pertenece a ela. A daga seria perfeita. Pegue-a, mas... Muita a Luzi, promete-me. Ela não deveria sofrer mais. Jogar a daga aqui agora. Oh, sim. As noites nunca saem depois da noite. Praticamente nada. De manhã. Nove horas da noite, o dia ainda está claro. O que é isso? Eu vou usar a armadilha mágica, senão não dá para bater nela. Fora da armadilha mágica, ela não toma dama. Por isso que eu estou usando. A galera vai... Ela vai fazer... Ah, não. É agora. Vai vir três, sabia? Para me confundir. Ah, fica sugando meu sangue. Se tem mais umas porradinhas, ela está morta. Morreu. Pegue um troféu da aparição diurna. Troféu de aparição diurna. Relíquia. Bora lá receber minha recompensa. O vento está brilhando. Por que você me perguntou, estrangeiro? Bem-vindos, Witcher. O problema está resolvido. Você pode voltar para suas plantas. Obrigada. A sua moeda. E deixe a fortuna sorrir em você. Missão atualizada. Missão completa, na verdade, né? Contrato a Doma Branca. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele gostei. Se inscreve no canal, adicione nos favoritos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.